Meus amores, quero perguntar uma coisa para a mulherada. O que é que você acha que envelhecer te impede de usar? A Miriam Goldenberg, ela fez uma pesquisa, ela pesquisa a velhice há muitos anos. E dentro dessa pesquisa vasta sobre a velhice, ela perguntou aos entrevistados o que é que eles deixavam de usar porque tinham envelhecido. Mais de 90% das mulheres tinham uma lista extensa de coisas que deixavam de fazer ou usar porque tinham envelhecido. E mais de 90% dos homens diziam que não parou de usar absolutamente nada depois que envelheceu. Quando ela pergunta para as mulheres por que elas deixaram de usar as coisas que elas deixaram de usar depois da velhice, muitas relataram, amores, o medo conhecido de muitas mulheres. O medo de ser ridícula. As mulheres envelhecem e deixam de usar determinado corte de cabelo porque não querem parecer ridículas. De usar um vestido em determinado tamanho porque, pelo amor de Deus, é uma mulher na minha idade usando esse vestido? Que ridícula! Pintar o cabelo dessa cor, uma mulher na minha idade? Que ridícula! Esse medo de ser ridícula, esse fantasma assombra as mulheres. E elas deixam de viver da forma que elas querem, vivenciar o que estão sentindo por medo de ser ridícula. Então, eu estou passando aqui para te convocar a pensar um pouquinho sobre isso. Você está envelhecendo, né amor? Que ninguém está ficando mais jovem. Você está deixando de usar alguma coisa à medida que você envelhece pelo medo de ser ridícula? Vamos chamar esse medo para conversar? Vamos olhar ele olho no olho? Porque sim, eu desconfio, desconfio é a ironia, tá? Que esse medo só existe para oprimir a gente. E que ninguém pode determinar, querida, se você é ridícula ou não. Isso é uma determinação sua. Só você pode dizer o que te faz bem. Só você pode dizer o que te cabe e o que não te cabe. Mulherada, não vamos deixar de viver absolutamente nada por medo de sermos ridículas. Aproveita esse carnaval aí, usa a fantasia que você quiser, né? Desde que respeite o outro. E aí eu estou falando das questões, né? As fantasias que não são fantasias. Mas enfim, usa o que você quiser, tá? Independente da sua idade. Deixa o seu cabelo comprido, deixa o seu cabelo, sei lá, o moicano. Faz o que você quiser no carnaval e na vida sem medo de ser ridícula, tá bem? Ah, aproveita e me conta. O que você acha que é ridícula uma mulher mais velha usar? E vamos olhar essa crença de perto?